Quando você está comigo eu não preciso de mais nada, nem que fale, apenas que fique comigo. Não precisa usar palavras bonitas, frases elaboradas, textos românticos, poemas sentidos, não. Quando você está comigo, não precisa de te esforçar para nada, de oferecer prendas, de cumprir formalidades. Quando você está comigo, olha nos meus olhos e me deixa olhar nos teus olhos. O teu olhar me basta. No teu olhar estão as palavras mais bonitas, que são precisas de dizer as frases elaboradas, os textos mais românticos que alguma vez já li ou escrevi. Em teu olhar estão os poemas que nenhum poeta usou escrever. O teu olhar é a melhor prenda que me poderás dar. No teu olhar, amor, eu te leio o pensamento. Em teu olhar vejo os teus segredos. Em teu olhar descubro os seus desejos, suas vontades. Não precisa usar palavras. No nosso silêncio usamos todas as palavras, as que não cabem em nenhuma outra forma de expressão. E assim o teu olhar me diz tudo o que eu quero saber. O teu olhar me conta o segredo. O teu olhar, o teu doce olhar me beija. Nesse seu lindo olhar que você tem, no seu olhar me torna o seu. No seu olhar, você se torna minha. Você que surgiu, não precisa dizer nada. Apenas permita-me olhar no teu olhar. E pra variar, eu te proíbo. Proíbo, proíbo sim, meu amor. Proíbo que você demore pra estar comigo. Agora, nesse momento, queria beijar-te. A barriguinha, o pescoço, a boca, teu umbigo. Sim, teu umbigo, tua barriguinha, delícia. Acabo de me lembrar do beijo. Ah, dei um sorrisão e sinta os teus lábios. Tua boca de mulher. Inventa um sonho onde possamos enrolar os nossos corpos. Um sonho único com as estrelas apagadas. Sem luz no quarto. O sol tem ciúmes de nos ver, amor. Inventa aí um sonho também onde nos beijamos. Com sede e com vontade, pois é agora que eu beijo, que trago preso nos dedos. Te liberto, amor, pra se aninhar no meu peito. Por isso eu te proíbo a demora. É o teu beijo que faz a terra toda tremer. E fico eu a tremer no patamar dos teus lábios. Como se fosse só um corpo a navegar. Um espírito livre que nasce. Ah, meu Deus, quantos desejos. Quantos mistérios cabem em teus beijos. Quantas entrelinhas. Apenas em teu olhar que descubro, meu Deus, quantos perigos. Sem dizer uma só palavra. Só de ter você por perto. Já fico sem respirar e fecho os olhos. Te sinto tão bem em mim que quero estar em ti. Do jeito que você quiser. E tudo começar e acabar dentro de você. O sol e a alegria de cada manhã. A nascer exatamente em ti. Amor, te proíbo a demora. Vem com pressa ligeiro. Traga teu beijo. Teu sorriso. Quero sentir teus lábios. Te levar ao paraíso. O paraíso do teu olhar. Que mesmo sem dizer uma só palavra bonita. Nenhuma frase elaborada. Nenhum texto romântico. Descubro tudo. Descubro tudo. Te quero toda. Beijar-te a boca e cumprir o anseio da minha alma. É namorar-me de ti nos sentidos vividos romântico. Ah, te quero amor. Em teus olhos viajar. Pois esse olhar realmente é o suficiente. Vejo em você tudo de mais belo na vida. Pois te amo querida. Minha vida. Meu prazer. Talvez os poetas por aí um dia ousem escrever ou descrever. Tamanha beleza. Tamanho amor. Que talvez nem os poetas são capazes de encontrar em suas palavras. Mais lindas do mundo. O quanto és bela. Linda. O quanto no silêncio. Tu dizes a mim um livro de poesias. De carícias. Apenas ao te olhar. Já imagino tudo o que queres comigo fazer. O arrebatador prazer. Que enaltece o nosso desejo e encanta a nossa alma. E nos faz viver e eternizar o momento. Em um olhar. No teu doce olhar. Sou curado. Sou arrebatado. Pois de fato nesse doce olhar. Eu descubro tudo o que quero saber. Teus segredos. Tuas palavras e tua vontade sublime. Nesse doce olhar que te beijo. Um lindo olhar. Um gostoso beijo. Te amar. Te viver. Te procurar. Por isso vem ligeiro. Não demore. Corre. Quero encontrar você de novo. Pra poder respirar de alívio. Com um leve sorriso na certeza mais certa. Que também me queres em ti. Dentro de ti. Pois quero morar. Nos teus lábios. Quando mesmo em silêncio pronunciar o meu nome. E um pedido seu. Querendo. Ou me chamando. Dizendo. Vem. E me ama. Me ama. A noite. Na cama. De dia. Na cama. Necessito. Sem ti não vivo. Apenas sobrevivo. E nesse momento mágico que declamo. O meu amor. Em forma de versos e poesia. Do fundo do meu coração te escrevo. Talvez não receba as minhas mensagens. Mas te ordeno. Bem ligeiro. Beija-me outra vez. Beija-me com o teu doce olhar. Te quero. Te necessito. Te vivo. Nesse teu lindo olhar que você tem. Você me ganha. Me conquista. Me arranha. Me morte. Me ama. Te amo. E sempre vou te amar. iksara cala. Eu... Você me chronicou Lincoln. Eu... Te amo. Obrigado.